Ele é escritor, comunicador e encontrou na escrita o seu porto seguro. Guilherme Pinto é do Rio Grande do Sul, autor de cinco best-sellers, entre eles Seja o Amor da Sua Vida. Suas obras carregam um pouco da sua própria história, a realidade de um garoto que aos 14 anos salvou a família e a si mesmo da violência doméstica. Como resultado, ele se tornou um dos escritores mais vendidos do país. Atualmente, Guilherme cursa Psicologia e compartilha a importância do amor próprio nas redes sociais para mais de um milhão de seguidores, além de palestrar por todo o Brasil. Para nos contar os detalhes dessa história e a importância do amor próprio, a gente recebe ele aqui no nosso estúdio. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Gui, à nossa casa. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado. O que eu acho muito bonito, Gui, quando eu ouço algumas pessoas falarem, é assim, os livros me abriram o mundo, a escrita me curou. É tão complicado num país onde nós vivemos que a estrutura de tantas coisas é falha, né? Às vezes as estruturas familiares, às vezes a própria estrutura da nossa saúde, da educação, enfim, as pessoas se encontrarem numa cultura e mudar a vida. Como que a escrita te curou? Como que a escrita me curou? Acho que é um processo, ela nasce com a minha mãe, minha mãe é professora, então eu aprendi a ler em casa. Que bonito. E aí com cinco, seis anos, minha mãe já tinha mais ou menos ali me alfabetizado, e eu acho que há tantos livros como a escrita, acho que nasce como um recurso terapêutico. Então desde aquela época, desde a história, os bilhetinhos, os personagens que surgiram, né? Surgiram lá atrás, eu acho que vem nesse lugar, e aí claro, ao longo do tempo, com o processo mesmo até da própria formação escolar, eu fui encontrando ali um caminho para conseguir conversar sobre a minha própria história, sobre a minha vida, e acabou se tornando um recurso terapêutico, que acabou se tornando um trabalho. E a própria escrita te deu a força e a coragem para falar, mãe, precisamos sair dessa situação? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse processo, eu sempre falo que sou muito apaixonado pela minha avó e pela minha mãe. Acho que são duas figuras ali muito importantes para mim ao longo da minha vida. E eu acho que por conta desse incentivo dos livros, da mãe, eu sinto que a escrita veio nesse lugar. A gente precisa se reorganizar, como que a gente faz isso, e pensando também nessas histórias, no que a mãe sempre trouxe, imagino que sim. Gui, você escreveu uma frase no seu livro, que eu achei incrível, assim, desculpa, eu vou tentar falar aqui, mas não vai ser exato, mas mais ou menos assim, é, entre e fique à vontade e repare na bagunça, conheça os meus segredos, né? Cara, é lindo isso. E o Frejá escreveu uma música falando sobre isso, sobre segredos, que é baseado num poema também de um gaúcho, que é lindo o poema, por sinal, que fala exatamente sobre isso. Eu tenho defeitos, conheçam os meus segredos, conheça a minha bagunça, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso em relação ao seu livro. Eu acho que, de modo geral, a gente sempre se relaciona com os nossos melhores recortes, né? Então a gente está sempre performando alguma coisa, sempre tendo, buscando autoestima por meio de um comportamento específico. Então acho que à medida também que a gente recebe esse convite, se autoriza a olhar para a gente, não, peraí, eu sou um conjunto de vulnerabilidades, de dificuldades, como que também tu me enxerga a partir disso, né? Será que eu posso ser amado sendo uma pessoa vulnerável, sendo uma pessoa com as minhas limitações? Então acho que o convite mora nesse lugar. Tudo bem, eu também tenho as minhas qualidades, as minhas potencialidades, mas e as minhas dificuldades? Tu dá conta, né? Você está disposto também? Acho que é um pouco isso. Às vezes a gente esconde um pouco no início, né? Os nossos segredos, né? Sim, muito mais. Para depois a gente começar a revelar e a gente não sabe exatamente como a pessoa vai aceitar, né? E é importante a gente ser real, né? Esse seria o segredo, né? Já que a gente está falando dele, né? E a gente fala tanto de autoconhecimento, tanto de amor próprio, que parece algo muito fácil, mas é muito desafiador, ainda mais numa situação como a sua, que você teve uma infância que foi prejudicada, né? Por violência, enfim. Como que você conseguiu identificar esse amor próprio? Opa, peraí, preciso entender melhor isso, preciso gostar de mim, preciso ser feliz, preciso ser amado. O que é amor? Como é que isso surgiu? Como você conseguiu isso? Ok, e eu concordo demais contigo, porque realmente é difícil e eu penso que é um processo contínuo para a vida inteira. Ele nasce inicialmente, de fato mesmo, na psicoterapia. Então, aos 19 anos eu começo a fazer terapia, foi um processo super importante. E aí, à medida que também a gente vai fazendo terapia, a gente vai se tornando mais consciente das nossas questões, percebendo o que de fato influencia o nosso comportamento, essa construção, acho que esse início, esse berço, veio lá aos 19 anos. E aí, depois, a gente vai olhar para as relações, para a vida da gente, né? Quais necessidades emocionais não foram atendidas lá atrás? Quais necessidades podem ser atendidas nas relações que eu tenho hoje e quais que são da minha própria relação, que são da minha responsabilidade. Então, eu fico pensando um pouco nesse lugar de quando que nasce, mas ao mesmo tempo, com 30 anos, eu tenho novos desejos, né? Quero ter filho, quero casar, quero ter família. E eu não tinha esses desejos até então, tão latentes, há pouco tempo atrás. Antes, no processo ali da adolescência, a gente quer se separar um pouco dos pais, quer ficar longe, hoje a gente quer juntar. Quer casa, quer família, quer avó, quer todo mundo junto. Então, eu fico pensando que a dificuldade talvez more nesse lugar de se redescobrir mesmo, né? A cada etapa da vida, a cada momento. Você acha que agregar, assim, como você falou, agregar família, agregar mais gente, criar família, você acha que isso é se amar também? Eu acho que quando a gente vai pensar no conceito de autoestima e de amor próprio, se essas relações forem benéficas a você, né? Relações de qualidade, relações que te qualificam, que te colocam no teu lugar. A gente sempre vai ter problema nos relacionamentos, nas relações. Mas eu acho que se a gente pensa, nossa, eu quero muito ter autoestima, mas quando a gente olha para as relações, é um lugar completamente empoeirado, cheio de poeira, e eu quero tomar remédio para cuidar dessa minha alergia, mas espera aí, né? A gente precisa olhar para o que está acontecendo aqui. Quando você fez o livro, você imaginava que ia dar tão certo, que as pessoas precisavam, estavam tão carentes de entender e de como conseguir ser amada, que ia ser esse best-seller, que ia ser esse story, que você ia continuar falando com as pessoas sobre isso? O que passou na tua cabeça? Ah, não. Não. Acho que o desejo de todo autor, de todo escritor é de fato, né? Com que o livro venda, faça sucesso. Mas foi uma surpresa e continua sendo até hoje, assim. E foi até um próprio processo, assim, de a gente, o Seja o Amor da Sua Vida, a gente está com essa edição comemorativa de mais de 100 mil, mas o Seja mesmo, aí foi lançado em 2018. E aí, na minha própria relação, eu dizia, gente, acho que o povo vai me descobrir. Como o povo vai te descobrir? Eu não sei se fui eu, de fato, que escrevi. Como assim? E aí, esse lugar do quanto que a gente também terceiriza muito o talento, as nossas potencialidades para a sorte, para o destino. E, claro, né? Tem muita coisa envolvida aí, mas eu fico pensando do quanto que a gente também precisa se autorizar a viver coisas boas, a pensar que não é especificamente a minha história que está aqui, mas é a história que conversa com outras histórias. E talvez por isso que deu, né? É história de muitos, né? Exato. Infelizmente, né? Infelizmente, exatamente isso. Nunca se escreveu tanto sobre o assunto, né? Nunca tivemos tantos problemas sobre isso, né, Ab? Acho que cada vez mais a gente está tendo problemas nesse sentido, né? De pressão do dia a dia e tal. Mas cada vez mais tem pessoas como você que conseguem se expressar dessa forma e realmente igualar as histórias, né? Muito lindo o que você está fazendo, de verdade mesmo. Eu acho que você merece totalmente todo o louvor que você está recebendo por esse livro. É mérito seu, de coração. Muito bom, cara. E a psicologia surgiu disso? Porque aí você começou a entender que estamos numa sociedade que todo mundo precisa ser ouvido, né? É o que a gente precisa conversar, dialogar, sei lá, compartilhar as experiências. E aí a psicologia surgiu aí. Como é que funciona a psicologia para você e os seus outros livros? Eu criei o canal, eu tenho um canal, eu produzo conteúdo mais ou menos tem 10 anos na internet. E aí quando eu eu tinha três grandes sonhos ser jornalista, fazer teatro e fazer psicologia. Eu formei comunicação, fiz depois teatro e faltou psicologia. E aí no começo o pessoal me perguntava Guilherme, mas psicologia é para aprofundar? É para escrever romance? O que que é? E aí eu sempre fui muito apaixonado e sou até hoje por pessoas, por histórias, né? Eu acho que o psicólogo não está num lugar ali de herói porque a gente não salva ninguém, mas acho que essa possibilidade da gente conseguir contribuir de alguma forma, né? Para a melhora da vida do outro, acho que foi isso que me chamou muita atenção. E a psicologia tomou um espaço que eu não imaginava. Eu sou apaixonado hoje, estou formando inclusive agora no fim do ano e eu me vejo hoje nesse lugar e muito honrado também, né? Com as próprias histórias, com os próprios clientes, com os próprios pacientes que chegam, do quanto que muitas vezes a gente acha que é uma relação tão ali de hierarquia, né? Do psicólogo que sabe, dele que detém do conhecimento, mas do quanto que muitos vão embora e não percebem do quanto que eles ficam em nós, assim, então... Sim, o quanto você aprende, muito. Demais. Então... Nas palestras é assim também. O que você sente das pessoas quando elas leem as suas edições, né? Eu estava até reparando alguns posts que eu tinha visto das pessoas, olha que legal, ele me respondeu, né? Que é aquela coisa de colocar a pessoa, nossa, mas ele nunca vai me ver, não vai me notar e somos iguais, né? Sim. E como é que é isso quando você dá as palestras, quando as pessoas leem seus livros que você fala um pouco sobre a sua história, sobre partilhando a história das pessoas, o que elas mais reclamam, vamos dizer assim, o que elas mais sentem quando elas falam com você? Eu acho que se eu fosse resumir, eu acho que é a solidão. Solidão. Tem um texto que eu li esses dias que eu achei muito bom, é Amada, porém sozinha, porém solitária. E eu acho que esse compartilhamento da solidão, até mesmo às vezes da qualidade dessas relações, da falta do conhecimento do propósito, dos próprios valores, como que eu estou guiando a minha vida, né? É a partir dos meus valores, é daquilo que, onde eu estou sendo congruente com as minhas próprias ações, com aquilo que eu desejo. Quais são os meus desejos, né? Quais são os meus valores? Então, eu acho que o que eu ouço muito é, bom, preciso me amar, mas será que esse discurso do amor próprio é um discurso de autossuficiência? Não dependo mais de ninguém? Não somos seres sociais, né? Então, eu acho que é muita coisa, mas é uma comunidade também. Até pra gente pensar que tem uma história ali, tem um CPF, tem o Guilherme, mas peraí, tem tantas histórias, e eu acho que é esse lugar que eu venho fazendo agora. Durante muito tempo, eu compartilhei sobre o Guilherme e talvez pela própria profissão, né? A gente vai diminuindo esse protagonismo, vai tentando colocar cada vez mais subsídios e espaço pra que as pessoas consigam trazer. E não significa que você tem muita gente ao redor, como a gente falou no início, né? Que você não tem solidão. Sim. Que eu acho assim, na minha visão, acho que o pior tipo de solidão é esse, né? Quando você está rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo você se sente muito só, muito sozinho, né? Porque você viver sozinho não significa que você tem solidão. Mas você viver com muita gente, às vezes você te dá uma solidão, né? De fato. A gente ouve muito sobre solidão e solitude, né? É, exatamente. O que nós esperamos desse novo livro que está saindo? Esse novo livro é diferente, ele é um romance, então foi um desafio muito grande escrevê-lo. E eu acho que, talvez nesse processo desse amadurecimento desse Guilherme, que agora vem com com a psicologia, grande parte da história se passa também num setting terapêutico, então o personagem vai passar para um processo de construção do amor próprio, então eu acho que seria um fechamento de tudo que a gente já vem fazendo desde o sede. A gente está num mês que é o nosso setembro amarelo, né? E que a gente gostaria que o amarelo fosse realmente uma cor que iluminasse a vida de todas as pessoas durante o ano todo. Mas a importância da gente falar dessa coisa do amor próprio, né? não só da boca para fora, mas como isso é importante para a nossa saúde mental, para a nossa sanidade, o que você falaria para as pessoas? Perguntinhas básicas que você se fez, provavelmente, e ainda se faz todos os dias, para que a gente se mantenha firme, para que a gente compreenda quem somos, para que a gente aceite os nossos desafios, as nossas culpas, os nossos defeitos, o que você falaria para as pessoas? Eu acho que, às vezes, a gente não vai dar conta mesmo, né? de resolver as nossas dificuldades sozinho. É importante a gente procurar ajuda profissional, ajuda qualificada. E o ponto mais importante, às vezes, a gente tem um amor centralizado na nossa vida como uma necessidade básica mesmo, né? É importante que se busque, sim, mas é muito importante também que a gente valorize relações, amizades, né? E à medida também que a gente vai se aproximando, vai buscando essa rede de apoio, a gente vai ser amado também naqueles momentos de felicidade, pelos nossos melhores lados, mas também por aqueles momentos de dificuldade. E às vezes eu me pergunto isso, se eu não tivesse a minha rede de apoio, os meus amigos, o que teria acontecido? Será que eu não estaria lá atrás ainda? Então, acho que inicialmente, pensando nesse mês que é tão importante, seria pensar em ajuda psicológica, profissional, qualificada, rede de apoio, e aí a gente vai construindo outras estratégias ali para lidar com um sofrimento que a gente sabe que é existente. Onde as pessoas conseguem encontrar e ser o amor da sua vida? Bom, seja o amor da sua vida está disponível hoje em todas as livrarias do país, está disponível online também, então basta dar um nome que a gente encontra, seja pelo meu nome, Guilherme Pinto com dois T's, seja pelo nome dos livros, eu tenho mais quatro publicados, agora a gente está saindo com o próximo livro também, então é só dar um nome que encontra. Que encontra, e a gente consegue saber tudo sobre todos os outros livros que você tem também. Então você de casa aproveite para seguir o arroba Gui Pinto está aparecendo para você aí com dois T's e tem o e-mail também guilhermepinto arroba gmail.com Por favor, quando finalizar outra edição venha conversar mais com a gente. Isso aí é um prazer, gente, por favor, será um prazer. Muito obrigada pela partilha, pela coragem, né, e com certeza a sua mãe tem um orgulho gigantesco do filho que ela criou, viu? Obrigado, obrigada, obrigada, foi ótimo. Obrigada, Gui. Obrigada, 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 obrigada,